E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje a vídeo aula vai ser sobre recorte de cabelo Vou usar um método um pouco diferente do que muitos usam, vou usar canais Mas de um jeito diferente Então vamos lá, CTRL J Apagamos a layer de baixo Deixamos essa imagem de cima em multiplicação Vamos em canais Escolhemos o canal azul Levamos para essa folhinha, duplicamos Bom, agora nós temos que deixar toda essa parte do cabelo aqui mais escura E a parte branca mais branca Faz um bom contact Bom, então vou escolher aqui a ferramenta de laço Vamos selecionando aqui Não vamos invadir muito Beleza CTRL DELETE Para preencher de preto E, CTRL DE Bom, agora vamos Agora aqui no pincel Você pode usar o modo normal Opa X Para mudar para a cor Para a cor preta Aqui Tranquilo Já deixamos em modo de mesclado Sobretor O pincel Opa Não dá para branco Não dá para branco A capacidade está em 25 aqui Para não tirar muito fio Porque se eu colocar em 100 Olha o que acontece Perdemos fio Então vamos deixar em 25 ou menos Para não perder muito fio Deixar em 25 Sobrepor Sobrepor O O O overlay Ele não Quando ele está com o pincel branco Como no caso aqui Que eu estou com o pincel branco Ele não invade a cor escura Então ela é muito bom Ou você pode Mudar para o preto Ele não invade a cor branca Vice-versa Bom Aqui Se vai acionar um pouco aqui Se vai acionar um pouco Os fios aqui Tranquilo Se vai acionar esse aqui Então é isso aí Então vamos Ctrl L Então Ctrl L Para abrir a opção Legos Vou acionar um pouco De branco aqui Mas sem tirar Cabelo também Pronto Agora nós temos Uma boa seleção De cabelo Só que ficou Um pouco de Black aqui Usar a cor branca Lembre-se que eu estou usando Em overlay Estou usando o pincel Em overlay Vou passar ele aqui Para não perder muito fio Vou deixar aqui em 25 Bom Agora clicamos com o ctrl Na cópia do azul Selecionar um RGB E agora criamos uma máscara Segurando o alt Segura o alt E clicamos Pronto Tiramos o fundo Agora vamos ver se perdemos Muita informação Cor sólida Vamos escolher Vamos escolher aqui Uma cor Bom Não perdemos Muita informação Podemos ver que aqui está Os fios estão aqui O fio aqui Que estava quase transparente Está aqui Os outros fios aqui Aqui também Então está Está ok Conseguimos tirar Sem perder muitos fios Agora o que nós fazemos Nós pegamos essa imagem aqui Levamos ela para cima Agora Segurando o alt Clica na máscara Vai criar uma máscara Preta Agora com o pincel Branco Em modo de mesclagem normal Nós vamos revelando Regulando 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 Tranquilo Opa Tiramos de volta Vamos Vamos tirando O tanto que puder Aqui Aqui Tem a parte Que nós usamos E aproveitamos o cabelo Colocar uma imagem aqui Colocar incorporado Essa imagem Que eu já usei Em outro tutorial Apesar de parecer Está normal Dá para ver As imagens De fundo Colocar em outra imagem Aparece tudo Essa Tudo do outro lado Aqui Está em Multiplar Multiplicação Bom Então Digamos Aqui Então temos O recorte Bom Pode-se dizer Perfeito Que não perdeu Muito fio Todos os fios Que se perde Está tudo aqui Muitas vezes Faz um método Que perde quase Todos os fios Tem que refazer tudo E nesse método Aqui Que eu usei Aqui Temos todos os fios E Aqui Tá bom Nossa Mas tem que tirar Essa parte de cima Aqui Agora Aqui Opa X Isso Então Está aí O recorte Corte Muito bom Colocar em qualquer fundo Sem perder Sem perder Fios Podem ver Que Se manteve Todos os fios Ou Ou Quase todos Já tem perdido Um pouquinho Mas Bem mínimo Então É isso aí Pessoal Esse é o tutorial O método Fácil De Recortar Cabelo Fácil Entre aspas Tem que usar Todo Todo Esse espaço Que eu fiz Aqui Agora Você pode usar Em qualquer Pode usar Qualquer Fundo Então É isso aí Pessoal Até a próxima Se você não é inscrito No canal Se inscreva Se gostou Do vídeo Dá um curtir É isso aí Até a próxima Tchau Tchau